E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Patch aqui no canal, eu sou o Japeta, galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui como derrotar o Wagner, aqui da Ferraria, pra você liberar aqui e poder enfrentar ele, você tem que tá no level 2 aqui, tá, do seu trading card game, pra você pegar level 2, você tem que enfrentar aqui esses personagens aqui, ó, a Ellen, a Marjorie, o Swan, aqui o Timmy também. Pra poder pegar level 2 e abrir novos inimigos aqui, novos adversários pra você enfrentar. Então, vamos enfrentar ele aqui, então ó, você enfrentando ele, aqui ganhar todos os objetivos, vai ganhar 500 moedinhas e vai ganhar a carta do Wagner, ó, a carta do Wagner pra utilizar você tem que usar dois dados elementais do mesmo elemento, e aí como que funciona aqui a carta do Wagner, ó, quando você jogar ela, você ganha dois contadores aqui de protótipos de forja, e todo final de turno, você ganha mais um contador desse protótipo de forja, e aí sempre que você for equipar uma arma no seu personagem, qualquer personagem seu, se você tiver o equivalente ali, por exemplo, você usa lá uma túmulo do lobo, que tem custo 3, se você tiver 3 protótipos de forja, você pode utilizar esses contadores e equipar esse túmulo do lobo, né, qualquer arma, no caso, sem o custo de dado elemental, você vai, ao invés de usar dado elemental, você vai usar esses protótipos de forja, né, então uma arma interessante aí, caso você foque ali, bastante em armas caras, né, em armas boas aí, pra melhorar o dano do seu time lembrando que esse efeito só pode ser utilizado uma vez por turno, beleza galera? Então bora começar aqui, ó, e vamos tentar fazer todos esses objetivos, ó, colocar uma carta de equipamento e ganhar dentro de 5 turnos bora lá, eu estou com um deck aqui inicial, tá, que todo mundo tem acesso, de Lucky, Kaya e Fischl, ó, uma coisa que eu recomendo vocês, tá, porque já que esse é um objetivo é equipar uma arma em alguém, então assim, já começa com uma arma, tá, se por acaso você não começar com uma arma, você tem a opção, né, de simplesmente pedir derrota ali e enfrentar ele de novo, até você pegar já uma arma no começo, né, pra você não ter o perigo de ganhar dele e não ter comprado nenhuma arma ali no seu deck, beleza? Bom, então, ó, eu peguei uma carta pro de Lucky, uma carta pro Kaya e uma carta pra Fischl é, meio que dá pra usar as três, né, mas eu tô achando que dessa forma eu vou ficar meio dividido, então eu vou tirar o da Fischl aqui na verdade eu vou tirar o do Kaya aqui, deixar só o do de Lucky mesmo, a carta da Pamu que é muito boa e essa carta aqui também vou deixar, tá, vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa pro de Lucky por exemplo ali, o chapéuzinho da bruxa, né, na verdade a gente pegou cartas piores do que a gente tava antes mas tudo bem, não tem problema, a gente pegou duas cartas inúteis, ó, eu vou trocar no futuro, né, quando eu comprar mais cartas mas atualmente eu não comprei nenhuma carta ainda, vamos lá, vou começar aqui com o de Lucky vou colocar ele aqui em combate e bora lá, primeiro turno, fase de rolagem temos aqui, ó, dois dados Pyro, um Coringa, no caso tá bem ruinzinho aqui eu vou tirar todos esses outros aqui, ó, vou tirar todos aqui vou tentar pegar mais, mais de outros elementos aqui, ó, peguei aqui dois Cryo, dois Pyro, dois Coringa, um Electro, um Dendro aí, ó, logo de cara eu já posso utilizar o efeito do Wagner, né, o Wagner, como eu disse pra vocês, ó, ele tem dois contadores aqui e o custo do espadão é dois, então eu posso utilizar aqui pra eu equipar essa arma aqui de graça, ó, muito bom mesmo muito legal esse efeito então eu vou colocar esse espadão, ó vamos ver, ó, o contador do Wagner agora tá zero, ó, tá vendo? porque eu utilizei os dois contadores dele pra poder equipar a arma aqui no de Lucky bom, galera, agora eu vou fazer o seguinte, ó eu tenho duas cartas inúteis aqui, que são essa aqui, ó, eu vou sacrificar elas, tá? pra eu poder pegar energia Pyro ok, sacrifiquei aqui uma agora eu vou sacrificar essa outra aqui transformar também em energia Pyro aqui esse elétrico agora eu tenho quatro energias Pyro e duas Coringa agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar uma habilidade elemental aqui nesse slime, vai dar fundi, vai dar a vaporizar aqui vai matar ele de primeira três de dano e dá-lhe agora tem que esperar aqui o turno dele ver o que ele vai fazer deu um de dano ali em mim e agora é meu turno de novo então, ó, eu posso usar outra habilidade elemental que eu tenho, que o custo é três Pyro, né? mas eu tenho um Pyro e dois Coringa então eu posso utilizar de novo aqui pra dar mais dano ainda aqui nesse slime então já eliminamos dois inimigos aqui dele muito bom e agora é nosso turno aqui novamente bom, agora eu não preciso fazer mais nada eu queria usar essa carta aqui mas eu não vou ter custo pra ela eu precisaria de mais uma mais um dado Cry ali ou Coringa, né? pra poder utilizar então não vou utilizar não só vou passar aqui meu turno esperar pra ver o que eu vou pegar aqui no próximo bom, eu posso ir pro ataque aqui ou posso tentar utilizar essas cardas aqui essa eu preciso de dois dados iguais esse três dados iguais pra utilizar os dois só que se eu fazer isso eu não vou poder atacar praticamente ah, mas não sei eu acho que eu vou fazer isso mesmo assim vou trocar esses daqui, ó que eu não vou utilizar esses dois Dendro eu vou manter pra eu poder utilizar a cartinha aqui da Dego da Alvorecer beleza? tá então vou forçar pra vir uns Pyro é, na verdade veio esses três Dendro aqui eu posso até utilizar nossa, deu fiz uma Invocação aqui, ó que causa dano a Nemo vou acabar utilizando isso aqui pra matar logo esse Hillichur Samachur aqui porque ele tá mexendo o saco então, ó vou sacrificar essa carta da Mona aqui pra transformar aqui uma carta em Pyro ok agora com Pyro e dois Coringa eu posso atacar aqui esse Samachur da Nemo vai dar quatro de dano nele vai conseguir matar ele muito bom e agora é a vez do meu oponente aqui me deu um de dano tudo bem vou trocar ali agora eu tenho três dados elementais Dendro e eu posso usar aqui a Paimon, ó posso utilizar aqui a carta da Paimon pra usar essas três cartas aqui beleza agora sobrou só mais dois aqui eu consigo utilizar essa carta basta eu sacrificar esta se eu sacrificar essa aqui na verdade não eu achei que ia transformar na mesma aqui mas eu teria que sacrificar duas então não vai dar não vou poder usar essas cartas aqui nesse turno mas na verdade eu acho que eu já poderia trocar aqui eu posso usar essa aqui e aí eu posso trocar de personagem sem gastar nenhum dado elemental na verdade eu vou deixar o Diluc aqui mesmo porque o Diluc vai utilizar o Ultimate na próxima no próximo turno então eu vou deixar ele em campo aqui só tenho que torcer pra ele não morrer ele tá quase morrendo aqui levamos aqui um eletricamente carregado ó, pegamos aqui o da bruxa muito bom o artefato pra gente conseguir usar o Ultimate do Diluc agora pra utilizar o Ultimate do Diluc eu preciso de quatro Pyro ó, tenho dois já aqui eu posso tentar tirar esse Cry aqui vou deixar pra usar o Kaia, né posso usar o Kaia na verdade eu quero tudo Pyro, mano vamos tentar tudo Pyro aqui pra matar tudo com o Diluc aqui, vamos ver se dá é, eu dei muito azar aqui, mano ah, sorte que eu tenho a carta da Pymo aqui, ó essa carta da Pymo ela gera dois dados Coringa pra mim por turno que vai ser o suficiente aqui pra eu poder matar aqui o... na verdade, ó em vez de usar aqui o meu Ultimate eu posso simplesmente dar habilidade elemental que vai ser melhor que vai gastar menos energia e vai matar aqui do mesmo jeito, né então eu matei um aqui e agora é ele que ataca beleza agora é meu turno de novo e agora eu posso liquidar a fatura mas vamos fazer uma zoeira aqui, né e tentar ver se a gente consegue utilizar o Ultimate do Diluc eu quero usar o Ultimate do Diluc aqui pra acabar vamos ver se eu vou conseguir no caso eu preciso de mais dois, ó eu preciso de três cartas Pyro então é só eu sacrificar uma aqui, ó pra gente transformar em Pyro aqui uma energia e agora dessa forma a gente pode utilizar o Ultimate aqui, ó nove de dano pra terminar aqui esse combate contra o Wagner tá certo, galera? então conseguimos aqui ganhar contra o Wagner aqui uma conquista ó, vamos meus dados e fazer o objetivo completo aqui, 100% ganhamos 500 moedas da sorte 120 de espelho de jogador e o Wagner aqui está agora no nosso deck certo? beleza aí depois disso pra você colocar o Wagner no seu deck, né você vai ver aqui na Urna de Grimorios no deck e aí você seleciona o seu deck vem aqui na parte de cima pode tirar algum item que seja inútil pra você por exemplo esse aqui pra mim e aí coloca o Wagner lá e aí salva o deck beleza, galera? então o vídeo é esse espero que vocês tenham gostado não se esquece de deixar o like se você gostou tamo junto até a próxima valeu e fui! falou